Ah, depois eu investigo essas criptas. Aqui foi o último local da corrida de vassouras que eu ganhei. Falar nisso, a gente já fez o vídeo aí, a vassoura mais rápida, né? As paredes de pedra fazem uma prisão. Quando a gente acabar aqui, vão direto para o cabelo de essas tarefas... Vamos lá. Refúgio da Inhieta. Eu acho que eu já vim aqui, mas... Olha lá, já está até aberto ali, o local. Deixa eu só abrir o mapa da Inhieta aqui, que eu quero ver direitinho. Inventário. O mapa da Inhieta está por aqui. Opa, mapa da Inhieta. Ah, ele está mostrando que é aqui, ó. Aí está mostrando um dragão e essas coisas aqui. Eu tenho que acender essa, essa, essa e essa, provavelmente. Só que eu tenho que chegar nesse lugar, né? Olha lá, vamos enfrentar de novo os inimigos. São cinzais. E não vem aqui. Não vai se arrepender disso. Você vai se arrepender disso. Você vai se arrepender disso. Super fácil. Você vai pagar por isso. Não. Super fácil. Revelio. Ah, tá, aqui ó, eu tenho que acender aqueles lá, né? Então vamos ver quais os que eu tenho que acender logo de novo. Tem que apagar tudo e depois eu acender um por um, acho que assim é melhor. Vamos lá, mapa da Inhieta. O de cima da cabeça. Dois nas laterais direita e o da esquerda. Cima esquerda, direita e lateral baixo. Então vamos apagar com glacios. Não, não era esse, era esse aqui, ó. Bom, então o de cima é esse. Cima. Não, amigo, aí você acendeu foi tudo, pô. Porque o confringo é muito forte, né? Acendeu de novo, porque eu não queria que ele acendesse, mas tudo bem, a gente apaga, não tem problema. Então é cima, esquerda, direita. Não, velho, é o confringo. Esse daqui a gente apaga, é pegadinha. E esse aqui, é o último, ele vai acender outro, eu acho. É um baú ali, que mostrou? Ah, mostrou, não, mostrou. Pronto, era isso. Demorei pra caramba, mas era isso. Missão concluída, o hipogrifo marca o local. Ainda tem quatro missões pra finalizar, hein? Estoque de poções, Wingeveld. Esse daqui também não é Wingeveld? É. Não, porque aqui eu já vim, já. Já, já fiz tudo aqui. Vamos sair, tem que procurar as outras quatro missões que estão faltando. Ah, mas valeu, né? Foi da hora. Missões secundárias, porque as principais a gente já fez todas. Deixa eu ver o que que tá faltando a fazer aqui. Tem que matar esses caras ali de cima, né? Aí, dá pra pegar bastante coisa com o clima, né? Tá. 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 Tá.